Apoio total de Fugio Tintas, também Café Belim, Ciclade, Central de Seguros, Câmara de Vereadores, Cia Cabinense. E obrigado mais uma vez a presença do competente e sério, competente sério e honesto, deputado federal, Sérgio Souza. Bem-vindo, Sérgio. Sou o patrocínio também de Ferdão, com o mestre de ferro de Gerardo, do meu amigo tema da Talita. Aí vem a próxima competidora, Maria Camargo é o nome da competidora de Gerardo. E ela vem para a defesa de 15,580, vem para a defesa de 14,743. Maria Camargo, olha o que você quiser, vamos lá. Vamos lá, Maria. Olha a música combinando. Linda, linda. Vai vender pro gol, vai vender pro gol, é a final, é a final. E da apresentação, Maria. Epa! Um, dois, três. Um, parceiro, vai lá, tem Maria. Um, dois, três. Um, parceiro, vai atrás. DJ Billy. Um, parceiro, vai lá, tem Maria. Um, dois, três. WS. O tempo da Maria, DJ. O tempo da Maria, Camargo, 15,377. Sobre o patrocínio também de selaria, pantaneira, livraria, sapatinho e terra pra laje e perfurações, bem vozes. Eu chamo em pista. Caroline é o nome da competidora. A Caroline vem para a defesa de 15,988, 27,744. Tem que abaixar o tempo, Carol. Tem que abaixar mais ainda, Carol. A responsabilidade é muito grande para esses competidores. Vamos embora. Vamos embora. Daqui a pouquinho você vai passar a conhecer a campeã. A vice-campeã. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Olha a Carol aí. E eu vou falando pra vocês. A Carol mora na cidade de Campira. E é prata da casa também. E ela vem nos trabalhos do professor Getúlio. Olha a Carol Cambirense. Eu quero ver a torcida de Campira. Girou o segundo. Vai em busca do terceiro agora, Carol. Capicha, Carol. Ela vem com apoio também que outra. Arruma barbearia. Linda, linda. Cadê Campira? Linda, linda, Campira. O tempo da Carol, 17,520. Chamando em pista sobre o patrocínio de Fashion Country do meu amigo Dennis. Lá no estado de Jandia do Sul. Lino Pintor também colaborando com o nosso evento. Sobre o apoio de Depagel. Tudo no pisoteto por a sua construção. Você encontra no depósito do amigo Paulão Depagel na cidade de Campira. Aí eu chamo o nome da competidora Lana. A Lana vem com apoio também de supermercado Léo Marques. Um de nós baratos vende e melhor atende em Campira. A Lona Marques é o nome da galo apaixonada. Atenção, atenção, autoridades presentes. Atenção, senhores vereadores, vereadores. Atenção, prefeito, vice-prefeita. Atenção, toda a comissora de indivíduo. Daqui a pouquinho, abertura do rodeio. A Lona Marques é a grande colecionadora de troféus. Grande colecionadora de grana também de dinheiro. Tá com a força encheada lá no banco. É grande ganhadora de preços da região. Foi embora a Lana. Vai com o terceiro e o último. É cambiense. Eu quero ver a torcida de cambina. A lana, 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 linda apresentação. E ela vive em cima do seu animal. Agradece o trabalho do animal. Alisando o pescoço, conversando com ele. Olha, todo o animal entende o que ela fala. Olha, gente, é brincadeira. É brincadeira. Como que tem um entendimento entre animal e competidor. É coisa incrível demais. Escovê 2019 com apoio de MRS, Escola de Artes Marciais Chinesas. Telefone 99657-7143. MRS. Professor Marcos Silva. Sob o patrocínio também de Monstro de Rodeio. Monstro de Rodeio, bonés, camisas, camisetas em geral. Com o Marmão e o Louco, o Tom Marcos Rocha. Também colaborando em Júlia de Salgados. Açúcar Avenida. Emeliposo Mesticos. Farmácia Droga Mais. Esporte Live. Vamos certo. Eu chamo em pista. A próxima competidora é Maria Clara. Ela vem para a defesa. De 15.491 na quinta-feira. 20.035 na sexta. Aí vem a Maria. Maria Clara vem me dizer o que é necessário oferecer. Eu não tenho Maria. Maria Clara é o nome da competidora. Ela vem com os trabalhos do professor Marcelo. Obrigado dos alunos agradecimentos aí ao Roger. Ao Paulo do Matadouro também colaborando com o Espocão. Entra a final da Maria. Linda apresentação, Maria. Ela é de novo e na Colômbia Maria. Jardim. O Eduardo Scherf. Um abraço. Seja bem-vindo, Eduardo. Alô Murilo. Alô Carlinho. Da Mídia Brasil. Transferindo, trazendo para você a melhor imagem no painel de lades. Tchau. 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 Tchau.